Davi vai a uma entrevista. Ele está ansioso por isso há dias. Mas a entrevista não está indo bem. Suas respostas não destacam seus pontos fortes nem sua adequação para o papel. Ele não foi selecionado. As boas entrevistas exigem preparação e prática. Os recrutadores buscam habilidades e pontos fortes e a capacidade dos candidatos de ter sucesso no papel. Com um pouco de preparação, você pode facilmente mostrar o quão perfeito você é para o papel. Use a abordagem perfeita para ajudar com isso. O primeiro passo é prepare. Coletar informações suficientes sobre o papel e da empresa antes da entrevista. Prepare-se para fazer perguntas inteligentes. Por exemplo, estou animado que você lançou recentemente um novo produto. Como as pessoas reagiram a isso? Isso certamente chamará a atenção do entrevistador. Em seguida, pense no efeito que você quer criar. Como você quer ser visto? Criativo, trabalhador ou um jogador de equipe? Concentre-se na impressão que você quer deixar e como você pode alcançá-la. Isso pode envolver o que você usa, como você se apresenta e até mesmo a maneira como você responde as perguntas na entrevista. Responder adequadamente. Foco nas perguntas feitas. Responda-os de forma completa e correta. Não se afaste do tema. O entrevistador pode fazer uma série de perguntas. Alguns podem se concentrar em suas habilidades e experiência, enquanto outros podem estar em sua capacidade de lidar com situações comuns no trabalho. Prepare-se, ensaie e respostas. Mas modifique-as com base na pergunta feita. Tudo bem se você não conseguir a resposta certa imediatamente. Investigar um pouco em torno da pergunta para ver se você pode obter algumas pistas para ajudar a responder a pergunta. Isso também lhe dará algum tempo para responder a pergunta. Concentre-se em seus pontos fortes enquanto responde a perguntas. Isso ajuda a estabelecer sua adequação para o papel. Lembre-se de incluir exemplos em suas respostas. Apoie o que você diz com instâncias de sua experiência. Tente dizer Quando eu estava em uma situação semelhante ou Na minha experiência. Isso adiciona credibilidade. Ele também mostra sua experiência e revela mais interesse em você. Mais importante, comunique-se bem. Use o melhor da comunicação verbal e não verbal para criar uma boa impressão. Enquanto fala, mantenha um controle sobre seu volume e velocidade. Procure pistas para descobrir quando desacelerar, repetir ou parar. Certifique-se de controlar suas expressões quando as coisas não estão indo do seu jeito. Relembre-se de evitar colocar as mãos na mesa ou balançar as pernas. Isso mostra que você está confiante e tem uma atitude positiva. Quando a entrevista acabar, agradeça a todos na sala. Mais tarde, você pode enviar um e-mail agradecendo ao entrevistador e expressando seu interesse em fazer parte da empresa. Lembre-se da abordagem perfeita para ajudá-la a se destacar em entrevistas.